O secretário da Fazenda, René Garcia Júnior, fez hoje na Assembleia Legislativa a prestação de contas do governo referente a 2018. O Paraná apresentou queda real tanto na receita quanto na despesa. Os números apresentados em audiência pública mostram que a receita corrente teve uma queda real de 1,4% em relação a 2017, fechando 2018 com pouco menos de 46 bilhões de reais. Já a despesa corrente teve uma queda de pouco mais de 4%, fechando o ano passado com pouco menos de 42 bilhões. Segundo o relatório da Secretaria da Fazenda, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior recebeu do governo Cida Borghetti pouco mais de 5 bilhões de reais. Mas ainda segundo os dados oficiais, descontando os recursos já comprometidos e outras despesas, o valor realmente recebido pelo atual governo foi de pouco mais de 190 milhões de reais. Durante a audiência pública, os deputados estaduais puderam fazer questões ao secretário da Fazenda. O valor efetivo disponível, a disponibilidade de caixa é em recursos vinculados, vinculados a fundos que cujo o Tesouro não tem acesso, não tem controle sobre esses fundos, porque eles são fundos destinados a temas específicos, os relatórios da Secretaria da Fazenda são apresentados a cada quadrimestre. Não são números bons, são números do governo anterior. Geralmente, quem está no governo nunca coloca número ruim quando aparece, porque é do governo anterior. Essa é a regra. O Paraná, pelo jeito, não está exatamente como a propaganda mostrava. A gente viu que muita gente do governo prosperou muito mais do que o Paraná. Felizmente, essas coisas com o tempo são descobertas, é difícil, mas é descoberto. E agora vamos ver se para frente a gente consegue entrar nos eixos aqui no Estado. Na esperança de todos nós.